Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Transporte Fever 2. Vamos continuar com o nosso mapa, quero agradecer muito a participação de vocês, já peço para deixar o like no vídeo que é importantíssimo para o canal e se não for inscrito, se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal. Opa, já temos aí, perdão, temos aí uma questão do novo, da nova, vamos dizer, da atualização, né? Por que você está parado aí, meu filho? Aguardando o caminho livre, vamos ver isso aí. Olha aqui, Miami agora necessita de quatro, quatro, quatro fornecimentos, quatro coisas diferentes, quatro materiais diferentes. Cara, eu achei isso maneiro e começa devagar, tá vendo? Aqui, ó, só 14,8, a gente pode ver aqui. Vamos lá, aonde é que precisa, né? É, só na... Aqui, ó, são poucos, tá vendo? Os prédios, eles vão crescendo e aí, conforme eles vão crescendo, eles vão necessitando de coisas diferentes. Interessante, interessante, é... Muito legal. E a gente vai fazer Miami crescer. Miami é uma cidade que a gente está deixando como um... Meio que um centro, né? Uma metrópole aí. E... Aqui chega trem de vários lugares. Talvez a gente até aumente essa estação. Mas beleza. Esse aqui está dando prejuízo, né? Orlando, Dallas. É, não está não. Dá, não dá. Não, dá. Está dando ok. Porra. Eu estou um pouquinho resfriado, gente. Então, desculpa. Tá? Um pouquinho aí... Baleado aí. Mas tudo bem. Tudo tranquilo. Então, vamos ver aqui. Primeiro. Primeiro, vamos ver aqui. O que a gente pode fazer. Na última linha que a gente fez. Pera aí. A última linha que a gente fez. Cadê você? Você, você, você. Pera aí que a gente precisa... Opa. Los Angeles também aceita outras cargas. É. O negócio está sinistro. Não vai ser tão simples assim, não. Vou até pausar aqui, porque... Agora é bem mais complicado do que era no início, né? Eu estava... Eu estou perdido aqui. Pera aí. Vamos lá. O mapa estava assim, né? A gente não se perde. Plástico. Cadê a fábrica de plástico? Que a gente estava trabalhando em cima dela. Está toda aqui. Está aqui. Beleza. Quero ver só se a gente está acumulando. Isso que eu queria ver. Está vendo? Estamos acumulando. E aí a gente já pode utilizar... Vamos ver o que tem aqui. Já pode utilizar de um novo recurso que o jogo tem. Isso aqui aumenta a capacidade. Vou mostrar para vocês. Terminais. Ele está com a capacidade estourada. Está vendo? Aí o que a gente pode fazer? Pelo menos no jogo... No... No trailer está isso, né? Colocamos aqui. Ele aumenta a capacidade. Não aumentou. Ah, aumentou aqui, ó. Tem uma capacidade mais 75. Ele enche tudo aqui e fica com 75 a mais aqui. Muito interessante, né? Interessante. Mas aqui a gente vai regular isso aqui sim. Nós vamos pegar... Esses veículos aqui. Vamos ver se tem... Não, só tem dois. Deixa eu só ver uma coisa. Se já veio o novo veículo aqui de... Ah, aqui, ó. Olha que beleza. Novo veículo de carga. Bonitinho. Tranquilo. Já vou setar ele para cá. E vou comprar... Ele carrega agora 30 de carga ao invés de 25. Muito bom. E 100 km por hora ao invés de 80. E... Vamos... Eu vou comprar mais dois. A gente vai colocar nessa linha aqui, tá? Beleza? Então, de boa. Porque se... Se isso aqui fica cheio, lotado... A fábrica para de fabricar. Ela para mesmo. Tá? Então, isso é problema. É... Deixa eu ver se temos algum outro probleminha nessa linha. Em que a gente vai precisar. Aqui também. Vamos trocar todos esses caminhões. Precisamos trocar eles. Para o mais moderno, né? Beleza? Eu acho que isso já, em parte, resolve um pouco. Cara, eu vou colocar uma garagem aqui próximo. Espera aí. Que difícil. É porque está muito distante isso ali. Quer fazer uma atualização rápida. Comprar um veículo. Vou colocar mais dois nessa linha aqui. Beleza. Então, aqui está meio que problemática. A gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa. Eu vou colocar... Vamos colocar dois para ver? Vamos ver aqui como é que ficou. Terminais. 150 mais 120. Entendeu? Muito legal, né? Interessante isso. Uma coisa nova do jogo. Aqui é a mesma coisa. A gente precisa levar isso aqui. Já mudo o veículo. Vou colocar mais dois. Depois, se for muito, a gente tira. Beleza. Show, né? Com isso, eu acho que... Dá ok. Aqui, o ferro está ok. O carvão está ok. Estão trazendo bonito. Para a siderúrgica. Beleza. A siderúrgica também está ok. Tá. Ele está fabricando. Beleza. Está no máximo de 180. Aqui. Beleza. Está sem... Está sem aço, né? Ele está vindo já com aço aí. Cadê o transporte de aço? Está chegando agora. Só com 62 de aço. Esse veículo aqui ficou longo, né? Demais. Talvez. Beleza. E... Show de bola. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Com essas cidades que cresceram. Que aumentaram aí, por exemplo. Miami. Vamos ver Miami. Miami está o fervo no Miami. Miami está o fervo. Está pobre aqui em relação à emissão. A gente pode ver se tem algum... Veículo velho, antigo. Que a gente possa mudar. Esse aqui são novinhos. Deixa eu ver todas as linhas que passam por aqui. Também são novos. E a quantidade de veículos mesmo. Esse aqui... Detalhes. A condição está boa. Novos, mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. Gerenciar veículo. Deixa eu ver se tem outro... Não. Eu acho que ele já tem outro veículo. Melhor. Ah, aqui, ó. Ele emite 68. Ele emite muito menos. Beleza. Aí sim. Já vai dar. Talvez já dê uma melhorada naqueles 30% ali que a gente está perdendo. Tá? Tranquilo. Deixa eu ver essa linha aqui. É uma linha... A gente fez uma linha... A gente fez uma linha... Circular, né? Por um lado, outra por outro. Tá, beleza. Eu acho que não está ruim, não. Seatul, Miami é um problema. Estamos com 252 passageiros. Parados aqui. Por quê? O que aconteceu entre Seattle e Miami, né? Tá. Talvez a gente consiga melhorar isso aqui. Consegue sim. Vamos colocar mais vagões aqui de passageiros. Mais 2, talvez. 165. Ok. É. Ele vai... De Seattle para Miami, ele vai vazio. Quase vazio. Né? Vou colocar... Esse aqui eu vou colocar só mais um. 132. Tá? Aqui também está... Chicago, Seattle também está... A gente podia fazer uma linha só, né? Na verdade, aqui. Chicago, Seattle, Miami. É, mas não vou fazer isso não. Agora não. Daqui a pouco a gente faz isso aí. Vamos focar aqui na... Na questão da... Transporte de mercadoria. Esse aqui já vai aqui pegar mais gente. Ó, só aumenta, ó. Não aumenta aqui pra cá, né? Ó. 200, 300 pessoas, ó. Daqui a pouco vai... Vai bater, porque aqui, ó. 340 o máximo. A gente pode botar os módulos também de passageiros. Que aumente, né? Ó, tá chegando... Um... Trem. Trem. Beleza, ele vai chegar, vai ficar lotado. E vai diminuir um pouquinho aí, ó. Aí, beleza. Show de bola, né? Isso aqui é um problema, porque tem de aumentar, né? A gente tá... Tem de aumentar, porque a gente vai colocar mais veículos aqui pra dentro. Isso não tem como. O trânsito tá ok, tá de boa. Vamos trazer aqui... As mercadorias. Vamos ver o combustível, que é um pouco mais simples de fazer. Por exemplo, aqui, ó. A gente já tem uma linha bem tranquila pra fazer de combustível. Olha que beleza. Já vi o que a gente pode fazer. Eu acho que vieram muito mais fábricas, hein, gente? Ó. A gente pode pegar daqui... Daqui... Fazer uma linha aqui, ó. E transportar pra cá. Vai ser emaranhado de linhas que vão ficar aí. A gente vai ter que... Dar o jeito aí. Esse dengue aqui tá levando pouco também. Por quê? Não tá no máximo. Tá. Eu não tenho o que levar mesmo. Esse... Esse caminho aqui, a gente vai melhorar isso aqui, cara. Tá. Vamos lá. Vamos focar, né? Então, beleza. Tem um barulho aí no fundo. Vocês me desculpem, tá? Eita, Fenix aceita combustível. É, o jogo ficou bem mais dinâmico, né, cara? Agora, né? Bem mais dinâmico. Eita, Fenix aceita ferramentas. É... Tá. Então, eu vou trazer aqui... O petróleo. Então, eu vou fazer duas linhas. Uma vai vir direto daqui. E vai ser trem, tá? Essa vai ser trem. Desculpa pelo barulho, gente. Eu vou colocar como terminal. Tá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. É, a cidade toda aceitando novas cargas. Isso aí vai dar um trabalhão pra gente gigantesco, tá? O mapa, ele é médio. A gente não vai conseguir carregar tudo, né? Tá vendo que estão surgindo novas fábricas. Fábrica pra todo lado. Talvez a gente tenha que colocar bastante coisa por rodoviária. Ter trânsito. É, é assim mesmo. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. O que ele vai fazer aqui, né? Eu vou trazer isso pra cá. Eu vou fazer uma passagem de nível aqui, cara. Porque é um trem passando aqui e vai ser um trem passando ali. Essa estrada aqui eu vou tirar, porque não tem necessidade. Vou dar uma pausadinha no jogo, gente. Porque o jogo agora ficou sinistro. Então aqui eu vou fazer isso aqui. Tá? Ele vai vir junto. E aqui ele vai passar por aqui. Aqui. É, mas não foi, né? Passar aqui, ó. Deixa eu passar aqui bem pertinho aqui do... Ai, ficou bem ruim aqui, hein? Ficou bem ruim. Oxe, saiu. Essa passagem de nível aqui ficou horrível. Vamos construir a ponte? Vamos construir uma ponte. Ah, temos grana. Temos grana pra isso. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Claro que não vai ser tudo isso, né? Ponte, né? Obvio. Obvio que não. É, ficou meio doido o negócio aqui. Porque... O que eu subo? Peraí. Peraí. O barulhinho do destruição também mudou, hein? Ficou melhor. Eu construí uma ponte pra passar um trem, né? Mas tudo bem, vai. E nem ficou tão legal assim. O jeito que eu queria. Ah, tem paciência não. E aqui a gente vai com direção aí, a fábrica, né? A... A refinaria. Na refinaria, a gente vai colocar um desse. Só que da refinaria a gente vai levar... Refinaria, fábrica. Tá. E da refinaria a gente vai levar pra cá de... É... Vai ser... Como é que eu vou dizer? Vai ser rodoviário. Então, aqui... Eu vou fazer... Só pra facilitar, eu vou fazer aqui, alta velocidade. Eu vou colocar duas... Duas vias aqui. Mas eu vou tentar... Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que mudar ali a direção ali do negócio ali. Não tem problema, não. Fazer assim. Fazer um negócio maneiro aqui. Tentar, pelo menos. Eu não sou muito bom de layout, não. E aí, eu vou colocar... Um edifício aqui de 30 metros. Dois de cada? Não precisa, né? Vai chegar um... Não vai ter tanto assim, não. Vou fazer aqui, ó. Eu queria fazer aqui, ó. Juntinho, tudo junto. Mas eu vou... Eu quero aumentar essa... Eu vou aumentar aqui a... Essa... Essa plataforma aqui. Esse terminal de carga eu vou aumentar. Então, por isso que eu não tô... Eu sempre gosto de aumentar. Aqui já não dá, tá vendo? Vai ter colisão. Beleza. Não ficou ruim, não, né? Ficou legalzinho. Tá. Então, aqui a gente vai precisar ligar. Lá. Tem que fazer uma curva aqui, não adianta. É bom que sai um pouquinho aqui da cidade. Eita. Ah, aqui é no alto, ó. A gente tá bem no alto aqui. Tá. Tranquilo. Não tem problema, não. Não sei se é tudo reto, não. É que tinha essa garagem aqui. Se não, a gente já podia fazer pra cá, ó. Tá. Acho que a gente vai fazer isso. Fazer pra cá, sim. Mais inteligente, né? Ah, deixa assim mesmo. Perder tempo com isso, não. Vambora. Vamos lá. E a gente vai construir... Aqui. Aqui sim eu vou construir... Uma... Uma plataforma um pouco maior. E ela vai ficar aqui. Porque aqui vai entregar. Né? Vai entregar um. E vai levar... O outro, né? Não precisa ser nem maior, não. Um de cada tá ok. Eu vou colocar aqui. Cara, um avião. Pertinho. Vamos lá. É... Tá. Vou colocar aqui. Configurar ela. A mercadoria tá certa. Beleza. Aqui. Vou deixar um... Um módulo aqui. Já pra aumentar a capacidade dela. TKU. Tá. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai ter uma estrada. Essa aqui... De quatro faixas mesmo. Vai ter uma estrada que vai ligar... A cidade. Mas não assim. Vai ter uma estrada que vai ligar a cidade. Deixa eu fazer direitinho aqui, gente. Vai ter essa entrada aqui. Essa entrada a gente já vai mudar. Vamos colocar... Uma coisa melhor. Na verdade, essas cidades... Essas estradas dessa cidade aqui... Estão tudo pequenas, né? Depois, isso é muito ruim pro trânsito. Coisas que a gente vai ter que mudar, cara. E assim... Não vai ter jeito. A gente vai ter que revisitar... Eu vou ter que revisitar todas as cidades e tudo mais. Isso eu vou fazer mais em off. Tá. E aqui... Talvez eu coloque aí um... Uma interseção pequena. Número de faixa dois. Eu acho que... Vou botar um pouquinho maior. Tá. Beleza. Vou colocar assim, tá? Aqui eu vou só dar uma... Essa curva aqui eu vou mudar. Mas hoje tá barulhento demais aqui, gente. Perdão. Aí aqui eu vou colocar essa aqui... Pra cá, né? E... Pra cá aqui. Beleza? Então vai ser assim. Tranquilo. Show. Show de bola, né? Então tá. Então vamos lá. Vamos usar a obra pra linha... Pras linhas, né? Aqui... A gente vai fazer por... Terrestre também. Não vou fazer linha de trem pra daqui pra cá. Só não vou fazer passar por meio da cidade. Que aí é barra, né? Barra pesada. Ah, pesada. Não dá. Então aqui... Já vou destruir isso. E já vou fazer aqui... Só um momentinho. Vou fazer mais uma... Dá pra fazer aqui? Acho que dá, né? Colisão... Tem que... Tem que dar? Isso. Ok. Aí vamos configurar ela também. Pra... Aumentar. E aqui vai ser... Mais um pouquinho complicado, mas nada demais. A gente vai fazer aqui, ó... Uma ponte... Ou um túnel. Deixa eu ver. Um túnel. Um túnel. Beleza. Vai fazer até aqui. E aqui vai fazer uma ponte. Um túnel. Um túnel. Um túnel. Um túnel. Um túnel. Beleza. Vai fazer até aqui. E aqui vai fazer uma ponte. Beleza. Show de bola, né? E... Vai continuar aqui. Até a chegada... É, tem que vir pra cá, né? É, eu tinha que ter feito essa aqui, desse lado de cá, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos adaptar aqui. Aqui o fluxo não vai ser muito grande também. Então não precisa também me preocupar muito. Show. Agora é só fazer as linhas, né? Fazer as linhas. Bonito. Vamos lá. Primeira linha que eu vou fazer é de trem. Tá? Vou fazer logo a linha de trem. E... Vou fazer... Um negocinho de trem aqui. Vou fazer perto aqui. Eu não posso ocupar muito mais espaço. Tem isso também agora, né, gente? É tanta... São tantas... São tantas... Como é que se diz? Fábricas agora? Que espaço agora ficou também. É... A gente precisa administrar também essa questão de espaço, tá? Vamos lá. Nova linha. Então ele vai pegar aqui o... Petróleo e vai levar aqui para a refinaria. Tá? Beleza? Então... Aqui a gente pode deixar ele para escolher, mas... Não faz muita diferença. Só vai ter você mesmo, por enquanto. Não me lembro. É... Vamos mudar aqui o nome? Então vai ser... Seattle... Poço... Petróleo... É... Miami... Refinaria... É... Na verdade, né? Isso... Isso aqui é refinaria. Isso aqui é refinaria, né? Refinaria de óleo e refinaria de combustível. Tá? Não tem problema. É... Vou soltar já um... Um... Um veículo. Deixa eu apertar o play devagar aqui. Locomotivas... Não vou precisar de... Velocidade máxima, não. Eu vou no... No GE aqui. A distância não é longa. Carga combustível. Carga tanque, né? Vou colocar aqui 144. Por enquanto e ver qual vai ser. Ahn... Seattle... Poço Petróleo... Miami Refinaria. Ok. Foi. Já tem aqui, né? Então, beleza. Aqui. Yonkers. É Miami aqui. Deixa eu mudar aqui. Porque era Yonkers dessa cidade aqui. Eita, Nova York e Dallas aceitam um novo tipo de carga. Eita, bonito. Bonito. Diferente, né? A gente não... Nossa, não tinha isso. É... Eu vou colocar aqui... Não sei se vai dar certo, né? É... Ficou até melhorzinho aqui, hein? É... Esse sobe e desce assim, que é chato. Que eu acho feio. Ainda mais. Não tem problema, não. É... É... Vou fazer outra linha, né? Ela vai pegar o combustível daqui. Miami... De Miami. E vai trazer pra cá. Beleza? Então, essa aqui... Vai ser... É... Miami... Osso Petróleo. Miami Refinaria. Todo mundo vai receber... Tá recebendo novos itens, né? Tá ficando... Tá sinistro. E aí... Vamos lá. Eu vou colocar aqui... Dois veículos desse. Depois a gente vê se dá pra... Precisa colocar mais. Ó, já tá vindo o trem aqui. Tá levando 32. E aí a gente vai fazer uma linha. Que infelizmente não tá ligando aqui. Agora que eu percebi. Tá. Alguma coisa aconteceu. Ela não tá ligando aqui. Então a gente vai ter que destruir isso aqui. Deixa eu colocar... Vou botar de novo aqui pra ver... Por que que ele não tava ligando. E se tem... Que essa ligação tem que fazer. Se não, não adianta de nada. É aqui, ó. Agora tá. 3, 1, 2, 3 e eu colocar um negocinho desse aqui, né? Deixa eu ver se agora tá indo. Agora tá. Beleza. E vamos ligar com a estrada aqui de novo. Show. Agora a gente vai fazer uma linha. Eu vou colocar uma garagem aqui. Edifícios, garagem. Beleza. E... Vou fazer uma linha que vai ligar aqui. Simples. Vai pegar daqui e vai jogar pra cá. Tá? Bem simples ela. Então aqui é... Miami... Refinaria. Miami... Refinaria. E vamos comprar um veículo. Miami Refinaria. Miami Refinaria. Beleza. E já começa a trabalhar o óleo. Tá vendo? Já tem óleo aqui pra levar. Show de bola. E... Pra cidade, a gente vai levar... Esse óleo. Tá? Agora vamos ver qual o ponto que esse óleo vai ser entregue. Tá? Isso é importante. Qual é o ponto... É... Aqui, ó. Tô vendo que tem bastante. Eu acho que a gente vai ter que fazer duas linhas, hein? Duas linhas. Exatamente. Com isso... Com isso... Eu já vou mudar isso aqui. Já vou mudar isso aqui. A gente já vai destruir isso. E... Nós já vamos construir aqui... Um novo terminal. Aí já muda um pouquinho... Como a gente ia fazer do início. Tá? Beleza? E boa, né? Aqui... Sem problema. Vamos lá. É... Aqui... Eu vou construir... É... O desempenho que podia melhorar nesse jogo, né? Cara... Eu... Vou chorar e eles não vão melhorar. A gente vai colocar... Uma linha pra entregar pra cá. E a outra linha vai entregar mais aqui pra... E a região pra perto da estação. Pera aí que... Deu ruim aqui. No modo construção é uma porcaria. Esse FPS cai demais. E a cidade tá grande, né? E a cidade tá grande, né? Então... É problema. É... Tá. Então... Já devem estar produzindo aqui, ó... Não tá, não. Ele tá vindo aqui agora... Entregar... Acho que ele é um caminhão bonitinho. É dos Estados Unidos, né? Parece que... É do jogo, né? A gente não tá... A gente tá sem mod por enquanto, tá, gente? Eu acho que eu não vou colocar mod, não. Tô jogando assim o jogo... No base mesmo. Gosto. Então, eu vou pegar aqui... Vou fazer uma linha... Vou fazer duas linhas agora, tá? Uma linha... Uma vai pegar... E vai transportar pra cá. Só que a gente vai trocar o terminal... Tá no mesmo terminal, né? Não. Tá em outro. Tá em outro. Tá. Essa linha vai se chamar... Miami... E... Eita. Itinaria... Miami... City 1. E eu vou ter outra linha... Que vai vindo aqui também... E vai... Vim para cá. Beleza? Agora... Só um negócio, né? Ele não quer que ele passe por aqui também. Ele vem por aqui e passa por aqui. Na verdade, aqui é a saída da cidade, né? Tá. Vamos ver como é que vai ficar. Eu não queria que ele passasse por aqui, ó. Tá vendo? Ele tá passando bem por aqui. Depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. Então, aqui vai ficar... Miami Refinaria... Miami City 2. Show! E vou soltar um veículo para cada por enquanto. Miami City 1. Miami City 2. Já temos aqui alguma produção. Consumidores ainda no setor. Isso é questão de tempo, né? Esse episódio já tá um pouquinho grande. Mas a gente já conseguiu fazer... Transportar uma mercadeira aqui para Miami, né? Que vai vir combustível agora. Ela vai crescer. Então é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Quero agradecer muito a participação de vocês. Se gostou do vídeo aí, deixe seu like. É muito importante para o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. E fui! Fui! Fui!